Olá! Nesse vídeo vou mostrar para vocês como adicionar restrições às atividades do mundo. Lembrando que você pode fazer isso ao criar as suas atividades. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso em uma atividade já criada. Vou procurar a minha atividade, acessá-la, editar as configurações e lá no final encontro a aba restringir acesso. Vejam que essa atividade já tem uma restrição a uma nota. Eu vou incluir outra restrição. Vou incluir uma restrição a uma data. Vejam que eu quero que o meu aluno acesse aquela atividade no dia 20 de julho. Pronto! Está feito! Basta salvar e mostrar a sua atividade. Essa restrição já foi incluída. Vejo vocês no próximo vídeo.